Então, precisamente, se calhar começaríamos por aí, ao fim e ao cabo, você está aqui em casa, já que você está muito por detrás deste projeto e deste certame que está agora na sua quarta edição. Pode-nos contar um bocadinho desse prólogo? Não, isto realmente penso que tem alguma, se quiser, responsabilidade na existência do festival, porque tive duas vezes, num espaço de 15 anos, a ideia de que Macau precisava de um festival desses, mas pronto, Macau depois agora, o festival é o que é, e eu venho cá como convidado para apresentar, se quiser, um filme de que muito me orgulho, que é heredado, e, pelo menos, a única coisa que me congratula é que, realmente, Macau tenha o seu festival e que só espero que tenha a máxima, realmente, o máximo êxito. E o que é que acha da aposta que foi deles de privilegiarem primeiras e segundas longas metragens? Acha que é uma aposta interessante, discutível? Já na altura, quando eu tinha pensado num projeto para Macau, tinha sido isso, quer dizer, sobretudo, uma grande atenção ao cinema asiático, e depois haver, também, criar, se quiser, uma identidade própria, que poderia passar por as primeiras e segundas obras, por grandes galas, tudo isso, portanto, penso que é uma, acho que é uma ideia extremamente conseguida, e só espero que eles tenham sorte e que o festival se empenha pouco a pouco. Traz-me aqui o João. O João está tão habituado a ter tudo o que quer, como quer. O mundo existe para o servir. O seu mundo. O seu reino. Portugal precisa de si. E é importante uma demonstração pública de apoio da sua parte. É fundamental acabar com especulações erradas acerca da sua posição. Volta a aparecer nas minhas terras, eu mato. Inseto! Eu não vou sair daqui a estas terras sem minhas e vão ser os meus filhos. Não vão ser. É o que vamos ver. Já que ninguém quer fazer as honras, terá de ser o que paro de a contar. O tempo é nos contar, então vamos falar da herdade. Como é que eu sei que você se implicou muitíssimo na materialização, na concretização deste projeto? E, efetivamente, talvez não tenha havido grande coisa em Portugal sobre este período da história, sobre a questão dos grandes latifundiares, do acesso à terra. Como é que surgiu isto até você trabalhar com o Tiago Guedes e depois surgir a herdade? Eu há anos que senti a necessidade de provocar, entre aspas, projetos de ficção que, de uma certa maneira, retratassem esta passagem do tempo, de uma época que as pessoas que, bom, muitas ainda viveram essa época, mas que muitas não a conhecem, que era como é que se vivia numa grande parte da sociedade antes da Revolução, e neste caso nos anos 40 e depois no princípio dos anos 70, o que é que a Revolução veio trazer e quais foram realmente, se quiser, as consequências da Revolução em determinados meios sociais, neste caso, aqueles que se pode chamar como os perdedores da Revolução. No fundo, como sabe, é uma parte deles que deixaram de o ser. Mas pronto, se quiser. E a partir de, se quiser, de uma vivência mais observadora do que de um ator real, de uma determinada, se quiser, situações que se viviam nessa altura, portanto, se quiser, os grandes latifundos, as grandes famílias, tudo isso, e de situações que eu ia observando e que observei através da minha vida, inclusivamente a passagem delas pela Revolução, pedi ao Ricardo Osso Martins para escrever um guião, isto foi há 10 anos, e introduzi-o perto de certas pessoas que ainda existem e que atravessaram todo este período. E a herdade nasceu aí, nasceu realmente da minha grande, quer dizer, como é que se diz, vontade de não só traçar a história de uma grande família, uma grande herdade, através dos tempos, no fundo, passar do feudalismo ao neoliberalismo, através de uma revolução, entre aspas, se pode dizer, e também quais foram todas as feridas que abriram nessa grande família e, sobretudo, como é que todos aqueles não ditos, tudo passa um pouco por tudo isso, não é? E também as transformações que elas próprias provocaram nas pessoas, não só nas situações sociais, mas nas próprias pessoas ligadas a essas famílias e todas aquelas situações de praticamente em que, nessas relações de não ditos, em que as pessoas não podiam, realmente, nos tempos antigos, quer dizer, as mulheres não podiam de maneira nenhuma afirmar a sua qualidade, eram sempre pessoas, como se diz, entre aspas, que estavam ao serviço de alguém, os filhos também que tinham o poder paternal que era exercido de uma maneira muito diferente do que é agora, e tudo isso, como isso explodiu através das revoluções, e foi isso que acho que o Rui começou com o meu apoio e depois o que o Tiago também conseguiu, acho que transforma este filme num filme muito particular para mim, porque... Personagens muito fortes, João Fernandes, nomeadamente, não é? Sim, sobretudo personagens muito naqueles grandes filmes melodramáticos americanos, personagens bigger than life, elas próprias têm um poder de sessão extraordinário e ao mesmo tempo um poder de distribuição também, e é isso, isso são personagens extremamente cinematográficas e era isso que me interessava, e penso que conseguimos um filme em que a emoção está da primeira à última imagem, quer dizer, é um filme em que não há nada de ilustrativo, não é? Penso que, apesar do filme ter, como sabe, duas horas e 46, em França vai passar como série, televisão, penso eu numa só noite, três horas, na RT, em Abril ou Maio, por aí, é um filme em que a emoção está lá, penso, da primeira à última imagem, e é isso que era que eu pretendia. A estreia foi em Veneza, está programado em Toronto também, não é? Estive em Toronto, está em muitos festivais, e é sobretudo um grande êxito em Portugal, que para mim é algo que... E a candidata aos Oscars? Sim, vamos lá ver, a candidata representa Portugal aos Oscars, como cada país escolhe um, os 93 países escolheram um filme, Portugal escolheu a Herdade, agora vamos lá ver, agora, desses 93 só 10 é que passarão à fase final, são em 16 de dezembro, mas isso já é uma lutaria, não sei se vai-nos sair ou não, porque como sabe, nessa situação dos Oscars, os lobbies que existem nos Estados Unidos, determinadas comunidades, são muito fortes, e por exemplo, há sempre um filme italiano, um filme de origem chinesa, um filme, portanto, depende um pouco dos lobbies, e nós infelizmente não temos ainda um lobby forte na comunidade lusófona, portanto, por exemplo, há sempre um filme em língua espanhola, sempre, seja o qual for, e portanto, neste momento, não sei quais são as nossas chances, veremos. E esta sua estreia aqui em Macau, que sabor é que tem para si então? Sabe, para mim foi importante vir a Macau por duas coisas de razão, uma, porque há aqui uma diáspora portuguesa, e acho que será talvez a única oportunidade que tem, assim, a curto termo, de ver o filme depois, logicamente, à plataforma, sem que o filme de certeza passará, mas vê-lo assim em grande ecrã, penso que é a única oportunidade, e era nesse sentido que dei alguma atenção à passagem do filme aqui, o Tiago não podia vir porque neste momento está em Havana e vai para Washington, portanto, e eu disse, eu vou a Macau, pronto, lá também tinha curiosidade de ver o que é que o festival, em que é que se tinha transformado, virem logo ver, e, portanto, aqui estou, porque penso que é um filme que pode interessar as pessoas que vêm cá, que podem dar uma imagem que, por vezes, sobretudo quem vive no estrangeiro, não tem do que se passou naquele, todo aquele período, e acho que no filme nisso, o que é uma das coisas que a mim me agradam muito, é que não houve até agora uma única, como é que se diz, crítica a toda a maneira como o filme aborda a parte histórica, quer dizer, a esse nível eu tive muito cuidado que tudo fosse uma vergonhaça absoluta e que ninguém, qualquer historiador, infelizmente, foi por eles que eu comecei a mostrar o filme, me disseram, Paulo, isto é absolutamente justo, sejam qual seja a tendência, se quiser, ideológica que eles têm, não houve nenhuma crítica relativamente a essa parte, e, portanto, já aí as pessoas podem descobrir, talvez, através de uma ficção, mas também uma relação à história desse período em Portugal, que lhes pode trazer mais alguma informação. Você já rodou com muitíssima gente de muitos continentes sul-americanos, estou a pensar, nomeadamente, e o facto de estar aqui em Macau, na Ásia, acha que poderia ser forma também para apostar também em temáticas asiáticas, projetos a prazo que poderiam surgir deste lado do mundo? Eu, como sabe, isso era uma das, eu sempre gostei de ir por territórios que não conheço, portanto, quer dizer, a possibilidade de fazer um projeto a partir de uma, se quiser, que se passe em Macau, ou a partir de Macau, é algo que não está, para mim, fora de questão, quer dizer, é algo que, logicamente, me gostaria. É preciso agora perceber quais são os interlocutores certos que eu poderia encontrar, desde os risadores até ao próprio tema, mas é uma das coisas que me faz vir a Macau, é também tentar perceber o que é que se passa aqui em Macau, China, agora, e perceber qual é que é o espaço que poderíamos encontrar para fazer uma ficção a partir daqui. Muito obrigado.